Rondas da vida carregam o barco Atracado no tempo não quer navegar Naufrague em si mesmo temendo os monstros Que existem no mar O monstro da morte consegue sozinho Fazer com que barcos preferam parar Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas do mar Vai, enfrenta as tormentas do além-mar Essas velas da coragem pra lutar e ir além Estrelas do bem vão te guiar Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar Com um instrumento Que se chama amor Amém 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 Amém.